Já aqui estamos com a Jacira, olá, tudo bem? Olá, olá, obrigada. Olha, vamos começar já por falar deste perigo que acabámos de ver agora um bocado do vídeo. Como é que foi gravar este vídeo? É isso, foi extremamente divertido. A música em si é muito divertida, a dançante e tal. E decidi lançar isso para acabar o ano, né, 2017. E também porque eu assinei com a minha produtora agora clássica, então decidimos lançar esse primeiro projeto como, pronto, como primeiro projeto, né? E, epá, foi muito divertido, fizemos o vídeo. Foi gravado mesmo aqui em Lisboa, fizemos o vídeo num dia e, epá, foi super, super cool. E tu estás incrível no vídeo, estás super sexy. Aqui também, mas no vídeo tem... Sim. Olha a convite, sim. Está muito fixe. Muito boa. Obrigada. E agora, supostamente, isto faz parte do teu EP que vem alguma coisa para adiantar? Sim, sim, vem muita coisa por aí. Aciano está tudo cheio de trabalho, graças a Deus. E isso é assim, eu vou lançar nos singles aciano e quem sabe um álbum no futuro. Não vou dizer nem umas datas, nem nada, mas quem sabe. Boa, boa, boa. Olha, tu estás cá em Lisboa, mas tu não vives cá, não é? Tu vives em Nova Iorque. Eu vivi em Nova Iorque. Ah, já não estás lá. Exatamente. Eu acabei de estudar o meu curso e tudo mais em Nova Iorque. Mas agora estou cá e estou a trabalhar aqui. Estou focada a 100% da minha carreira. E é isso. Aliás, é por isso que a música chama-se Cheguei, não é? Tens o ciclo de Cheguei em 2017. Exato. Antes do perigo. Cheguei e depois veio o perigo. Exatamente. Está tudo ligado. Olha, mas tu realmente, a tua experiência em Nova Iorque foi muito fixe, não é? Quantos anos é que viveste lá? Uns 5 anos. Ah, ok. Sim, mas mesmo assim... Já, que influência teve Nova Iorque na tua carreira? Muita, muita. Nova Iorque é uma cidade... Que nos tocaram lá. Exato. É uma cidade cheia de inspiração, principalmente nas artes e tudo mais. Então, basicamente, muitas das minhas ideias que eu tenho, músicas que eu escrevo, muita dessa inspiração veio do ar. Mas como também, assim, a inspiração às vezes vem de qualquer momento, qualquer situação. Até aqui de caro nascido, não é? Exatamente. Às vezes estás no carro, ou fia, e aparece a inspiração. Exatamente. Mas realmente lá, houve inspiração até para mais coisas, não só para a música, mas também para outras áreas, não é? Sim. Não é só cantora. Exatamente. Não, eu, pronto, lá eu ia cantar nos opermais que tinha lá, mas também faço representação. Eu fiz uma peça de musical lá no teatro em Nova Iorque. Off-Broadway, não é? Off-Broadway foi extremamente... Isso é uma das coisas que me fascina mesmo, hein? Como é que foi? Olha, foi uma experiência muito excelente, muito divertida. Eu representei uma menina de 14 anos, agora imagina as coisas, a liberdade que eu tinha para inventar, para criar no palco, é assim, eu gosto de tudo a ver com arte, desde música, teatro, filme, arte em si, pinturas, amo isso tudo, sou uma amadora de arte, não sei se pode dizer isso, mas pronto. E depois também produzi, com algumas amigas minhas, uma minissérie, uma curta-metragem que vamos lançar em breve, em breve, mas agora o meu foco é mesmo na música e é isso. E tu também, tem a ver com música, não? De ti também mete um bocadinho a representação de participares no vídeo do Escalema, não é? Exatamente. Aliás, eu acho que nós o passámos cá, lemos os entrevistar e temos que falar disso e falar de si. Sim, sim, participei. E o vídeo também está incrível, e tu tiveste cenas na água também, não é? Nós fizemos várias cenas dentro da água, era uma piscina assim, e era por volta das 4 da manhã e aí nós todos estávamos com frio, estávamos, não, era em peniche, não foi? É, em peniche, acho que nós falamos sobre isso. Sim, nós também fizemos uma cena nas relengas, onde eu estou a correr com aquele vestido de noiva super grande. Agora imagina, tentar nadar e representar uma cara sensual, enquanto eu estou lá a tentar... Mas correu muito bem, porque realmente... Sim, não, o resultado final foi excelente. E assim, agora pessoas que tu gostavas de trabalhar, imagina, sei lá, no futuro, artistas nacionais ou internacionais, assim, mesmo pessoas que tu gostavas de sentar no estúdio, tipo, olha, vamos agora trabalhar. Sim, não, a lista é gigante. Ah, temos tempo. A lista é gigante, mas assim, pensando só, eu amo o Bruno Mars, eu amo o trabalho dele. Ah, no Rock in Rio, no Rock in Rio, faz vê-lo, sabe, 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 é, Bruno, olha, vamos só ali para o estúdio, eu estou a gravar aqui o EP, já tenho aqui umas composições musicais que eu faço. Eu só quero ver um segundo a dois. Não, olha quem sabe. Inspira só, respira. Eu não, eu amo muito, pronto, o artista que eu amo, é pá, é assim, a lista é super comprida, super comprida. Então, viste atuar ao vivo. O Bruno, nunca tive essa oportunidade, quem sabe agora, quem sabe agora, exatamente, quem sabe. Muito boa, muito boa. Ainda estamos no início de 2018, não é? Para além da música, o que é que tens? Já tens muitas resoluções para 2018, já pensas em muita coisa que queres concretizar? Sim, claro, claro, tenho várias. Número um, a minha música, né, expandir mais, lançar mais singles e, é pá, viajar para Portugal inteiro, o mundo inteiro, e cantar e conhecer pessoas. E também eu estou muito envolvida com o meu projeto social. Eu comecei primeiro com doação de livros na minha casa, em Angola. Comecei primeiro lá com escritores angolanos, nacionais. E fui doar, e é assim, porque eu acho que a educação é extremamente importante, e qualquer coisa que eu possa ajudar no desenvolvimento do meu país, eu vou ajudar e por aí fora também. E comecei agora também, fiz agora um projeto de quebra-cabeças. O Vamos Aprender, não é? Vamos Aprender, que é o mapa da Angola, tem 70 peças e tem tudo. Tem as províncias, tem os rios, tem absolutamente tudo que tu queiras aprender sobre Angola, mas em formato de um puzzle. Ou seja, é uma coisa divertida, assim, para as crianças, para os adultos. Assim, se estivéssemos aqui, podíamos qualquer coisa, jogar. E eu acho que jogando é muito mais fácil aprender também, porque depois tu ficas com aquilo na memória. Fazer brincar e divertir, e achas tempo para aprender, não é? Então tu lembras, ah, eu pus aquela peça ali, quer dizer que aquela província, ah, aquela província deve ser aqui. Então isso, pronto, ajuda, estimula um bocadamente também. E onde é que as pessoas podem conseguir esses teus jogos? É, eles podem conseguir, indo no meu Instagram, eu ponho sempre, tento pôr sempre a informação, tento estar sempre atualizada com as coisas que eu estou a fazer, e podem pôr o meu Instagram, eu itchacira, e vou encontrar toda a informação sobre os meus projetos e esses de quebra-cabeça também. E o teu Instagram é muito fixe, e depois também tem a outra parte, quer ver o teu estilo, tu vestes solidamente, tu tens muito estilo. Obrigada, obrigada. E também, és muito ligada ao ginásio, não é? A primeira das suas insta-stórias era só, jacira no ginásio, e eu sentava no sofá e jacira no ginásio. É assim, eu tento manter uma vida um bocado mais saudável, né? Porque eu adoro comer. Ok. E não só, assim, coisas, peixes, saladas, assim, eu gosto de uma pizza ou de um hambúrguer. Claro, nós percebemos. Exato, para eu poder comer com essa liberdade toda, também tenho que apertar. E não é melhor que foi fácil não comer só pizzas ou hambúrguer. É sim, foi um bocado difícil, mas também, epá, tem que ser uma pessoa que tem que ser um bocadinho regrada, assim, não esquece. É complicado. Muito bom. Ah, daí vais ter algumas atuações ao vivo, já tens alguma coisa planeada que possas contar? É assim, eu não posso contar ainda muito, mas fiquem atentos nas minhas redes que lá vão saber tudo. Mas, eu quero aproveitar agora para lançar um desafio. Ui! Ui! Então, pronto? Não, eu quero lançar um desafio. Então, como sabem, eu lancei o meu novo single agora, Prigo, que é que zomba é dançante. E, então, quero lançar um desafio para todos os bailarinos, para que câmera é que eu posso olhar? Para aquela. Para essa. Vou lançar um desafio para todos os bailarinos, todos os dançarinos, mesmo que vocês não sejam, epá, aquilo que vos vem na alma, para criarem a vossa coreografia para o meu novo single, Prigo, e quem sabe, vamos escolher uns, vamos escolher uns três. Desde os três, vamos escolher um, para depois essa coreografia ser posta no meu Instagram, na página oficial da Classic do YouTube e, quem sabe, aparecer comigo no meu próximo show e estrear a sua coreografia para o nosso single. Nós já estivemos a ensaiar, mas não como vai. Não, 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 vamos deixar para quem sabe, vamos deixar para quem sabe. É para todo mundo. Ora, Jacina, muito obrigada, não se esqueçam do desafio de participar, depois também queremos ficar atentos a isso. Obrigada, muito boa sorte. Muito obrigada. Obrigada, beijinhos. Tchau.